Olá, que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Tenho aqui comigo a obra Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, registrado pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. E eu gostaria de compartilhar com vocês a leitura de número 50, intitulada Preserva a Ti Próprio. Jesus em João 8, 11, diz, vai e não peques mais. E o comentário do benfeitor Emmanuel? A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A inchada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo. Se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade. Se não prezas a contribuição que te vem de cima. Não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde, improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas. Porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura. Mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão à invigilância. Eu gostaria de repetir esse trecho aqui. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. Meus irmãos, vivemos dias muito difíceis. Dias em que as informações se perdem. Nós somos inundados, nos afogamos nas informações. E boa parte dela, uma maioria absoluta, informações que nos perturbam. Vivemos dias de isolamento social. Para alguns de confinamento. Vivemos dias de dúvidas. O que virá? O que acontecerá? Como será o mundo depois deste momento? Certamente, o mundo será diferente. Certamente, as grandes instituições, As grandes corporações, os governos, pensarão diferente. Terão planos diferentes para os seus futuros. Mas e nós? Como nós queremos e como nós estamos trabalhando Para sair deste momento, desta pandemia? É oportuno lembrar Que apesar de vermos regularmente Muitos trabalhos solidários Muitos voluntários Até mesmo se arriscando Indo aos mais desafortunados Aos necessitados Levar socorro material Emocional E em alguns casos até mesmo espiritual É oportuno lembrarmos Que cada um de nós Precisa buscar Um novo eu Para após Esta fase que vivemos Quando Jesus diz Vai e não peques mais Ele está dizendo isso Tão atual Quanto há dois mil anos atrás Estamos vivenciando Um mal Uma doença Cada um de nós Já vive a condição de doente Porque não sabemos Excetuando-se aqueles Que já tenha feito o teste E comprovado que teve A doença Todos os outros Inclusive os que fizeram o teste E deu negativo Estão sujeitos A adquirir a doença A covid-19 Resultante da infecção Pelo novo coronavírus Pode atingir Qualquer um de nós Por mais que nos protejamos Por mais que nos isolemos Pode chegar A nossa casa Ao nosso carro Aos nossos instrumentos De trabalho Pode chegar Ao ambiente Em que estamos Então Potencialmente Todos nós Já estamos doentes Potencialmente Todos nós Estaremos doentes Mas a grande questão é Estamos com Jesus Jesus Olha por nós E Jesus Vai curar A humanidade De mais esta fase Pandêmica E o que faremos Como nos comportaremos Após esta pandemia Por isso A orientação do mestre A sua fala É tão viva E tão atual Quanto há dois mil anos atrás Vai E não peques mais Vamos nós E não pequemos mais Que todos os nossos momentos Que nestes dias Estamos Vivenciando E refletindo De valorização Da família De valorização Do amigo Daquele momento De boas conversas Do enriquecido momento Em que nos abraçamos Que todos os momentos Em que temos a oportunidade De vivenciar Um relacionamento Presencial Continue em nossas mentes Tão vivo quanto agora O prazer O simples prazer De tomar só a vontade De vivenciar a natureza A vontade De visitar lugares Que gostamos Visitar as pessoas Que amamos Valorizar aquilo Que tem valor E não o que nos dizem Que tem valor Que possamos Continuar lembrando Após a pandemia Do que o nosso guarda-roupa Nos disse Nestes dias Do que os nossos Objetos De valor Que temos em casa Tem nos dito Esses dias As nossas joias Os nossos relógios Os nossos sapatos A nossa dispensa Cheia Que possamos Meus irmãos E irmãs Queridos Que possamos Lembrar De forma viva De forma viva Destes dias E ouvindo De forma Também muito viva A exortação do mestre A orientação do mestre Possamos seguir em frente Possamos Caminhar Sem Pecar No sentido De Propositalmente Cometermos os erros No sentido De conscientemente Cometermos os erros Pecar Por não ter feito O bem Quando sabíamos Que deveria ser feito Ou por Termos feito mal Quando sabíamos Que não poderíamos ter feito Pecar Quando Não olharmos mais Para o outro Como o nosso irmão O próximo A quem Jesus disse Amai Portanto Meus irmãos Muita paz Muita luz Muita saúde E Jesus Conosco Sempre Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz